Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui, ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era ó, ó aqui, ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era rir aqui, rir ali Ia, ia, i Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mamma aqui, mamma ali Mamma, mamma Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era quá, quá ali, quá, quá ali Qua, quá, quá Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Fala, fala, fala Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Choram, choram, choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu 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 As mamães no ônibus Desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Papai dedo, papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Hmm, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca Abra sua boca Ha, ha, ha Quatro nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Eu quero viajar naquele ônibus As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade O motorista diz vai para trás, vai para trás, vai para trás O motorista diz vai para trás pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina no ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiu, desenchiu, desenchiu Os pais no ônibus desenchiu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram